Entretanto, está a acontecer também teatro e do bom em vários teatros em Portugal. É evidente que nós temos que fazer opções nestes programas. E neste primeiro, escolhemos uma peça interpretada por duas atrizes de gerações diferentes e de grande qualidade. Vamos ver Boa Noite Mãe. Vamos lá ver. Duas mulheres em confronto, uma mãe e uma filha. Um suicídio anunciado, uma noite de grandes revelações. É esta a história de Boa Noite Mãe, uma notável peça da dramaturga Marsha Norman, em cena aqui no Teatro da Trindade, até dia 21 de dezembro. Olha, Jesse, não te esqueces depois, não? Tenho as unhas todas espalhadas. Há uma segunda que estou à espera de me arranjar. Hoje é sábado, Jesse. Eu sei, mamãe. Então, queres guardar as mãos agora ou vais continuar a desarrumar tudo primeiro? Jesse é uma personagem intensa e muito complexa. Sofia, foi um desafio desempenhar este papel, não? Foi um grande desafio. A Jesse não tem nada a ver com a Sofia. A Jesse é uma mulher completamente diferente, morena, desgastada. É uma mulher que tem um problema grave de epilepsia. Tem um problema grave de relação humana com o filho. Os dois anéis pelo meu avô eram as últimas coisas com o valor do meu estado. Pode mandar por aí assaltar as pessoas que faltam em parque. É uma mulher que perdeu o pai, que era o grande apoio, o grande pilar da sua vida. O grande pilar emocional, digamos assim. E, de repente, acha que não há saída para a vida dela, a não ser a morte. Esta narrativa, que também tem os seus picos de humor, é uma narrativa que nos demonstra alguém que se quer ir embora. E que não quer ir embora sem comunicar que se vai embora. A coisa mais importante nesta peça, neste texto, é a falta de comunicação entre as pessoas. A falta de diálogo é tão grande que, mesmo que duas pessoas consigam habitar a mesma casa durante dez anos, às vezes não se conhecem assim tão bem. Não abaixo das mãos. Queres que eu te arranjo as unhas ou não? Quero rir, então lá vamos falar, senão te falo os mãos do rir. Convidamos todas as pessoas a virem ver esta peça. Primeiro, é de uma belíssima autora, da Marcha Norman, que é ótima. Teve o prémio Pulitzer, é baseado num facto verídico. É um registro completamente diferente, vocês provavelmente não estão habituados. Mas acho que é muito bom para quem tem visto televisão e gosta de teatro, e gosta de peças intensas e dramáticas, e também cómicas. Isto é uma trágica comédia. Acho que vale a pena, eu fico à vossa espera, venha ouvir.